Música Música Carro parado, na rua do centro, está sendo subido, tem gente ligando Música 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 Bancos inclinados Bacos avançados Lançando acelerado Baixando, apaixonado Arruparado, sorriso e vazado Arruparado, a rua lançando Descendo, subindo, beijando Arruparado, sorriso e vazado Cuidado, molhado, ela vai descer Arruparado, a rua lançando Descendo, subindo, beijando Arruparado, sorriso e vazado Descendo, arruparado, sorriso e vazado Arruparado, sorriso e vazado Arruparado, sorriso e vazado Eu não sei o que eu vi Eu não sei o que eu vi Eu não sei o que eu vi E o meu amigo Rui Secretário de Controleia Ela chegou sozinha no morro Todo mundo E ela tá dançando Ela chegou sozinha no morro Todo mundo Todo mundo E ela tá dançando Mas ela temer dançando E eu só Só olhando E eu só Arruparado E eu só Só olhando Ela é querendo E eu só Só olhando E eu só Arruparado E eu só Só olhando Ela tá dançando Ela subiu na cadeira Com a saia do rio E eu me quebrando Rebobando E balançando A união Ela subiu na cadeira Com a saia do rio E eu me quebrando Rebobando E balançando E eu me quebrando É cidad Sem vida É cidad Sem vida É cidad É cidad Sem vida É cidad Sem vida É cidad Sem vida Ela Rebobando Segura E eu a amiga de Rio Segura Sozinha do morro Todo mundo quer dançar Ela quer dançar Ela chegou Sozinha do morro Todo mundo quer dançar Mas ela quer dançar E eu só Só olhando E eu só Aqueando E eu só Só olhando Ela é cidad E eu só Só olhando E eu só E eu só Só olhando Ela é cidad E eu só Só olhando Vamos a saia do rio E requebramos Rebobando E vai dançar Um mundo quer dançar E ela subia A pareja E eu só Passava E requebramos Rebobando E vai dançar Sobre rio Sra. Vai Me asinas Me asemperinas Me asinas 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 Me asinas